Música Vamos novinha aquecendo gostoso Cadá-los em 3 do Youtube Tá mais faboso que o rato da Coca-Cola, viado Meu Deus Faz quadradinho, quadradinho, quadradinho Bumbum, 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 bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Cinchuizinho, quadradinho, quadradinho Bumbum, 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 bumbum Parecendo no pau Vem supindo cabuta, vai, vai Tô parecendo no pau, vem subindo com a puta, ela desce no pau Sobe com a puta, ela desce no pau, sobe com a puta, ela desce no pau Sobe com a puta, vem devagar na piroca, tu e vem devagar Vem devagar na piroca, tu e pica, ela cai na pica Na pica, ela cai na pica Bonitinho Putaria do momento, sacanagem a todo instante Rolavia, você quer fuder? Vai! Sendo na pinga pequena, sendo na pinga gigante Hoje é só putaria, hoje aqui não tem romance Especialmente pra toda mulher que gosta de putaria Sarra novinha no pau, vem rebolando na pica Sarra novinha no pau, vem rebolando na pica Que tipo gostoso, que a menina contagia Pode dançar com as colegas, pode dançar com as abicas Sarra novinha no pau, vem rebolando na pica Sarra novinha no pau, vem rebolando na pica Vamos da vinha aquecendo com as colegas Vai quadradinho, 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 quadradinho com bumbum, 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 Bem devagar, na piroca tu e bem devagar, bem devagar, na piroca tu e pica, ela cai na pica, na pica, ela cai na pica Putaria do momento, sacanagem a todo instante, ou na via você quer fuder? Vai! Senta na pica pequena, senta na pica gigante, senta na pica pequena, senta na pica gigante Hoje é só putaria, hoje aqui não tem romance Especialmente pra toda mulher, que gosta de putaria Sarra novinha no pau, bem rebolando na pica Sarra novinha no pau, bem rebolando na pica Vítimo gostoso, carina e na contagia, pode dançar com as colegas, pode dançar com as amigas Sarra novinha no pau, bem rebolando na pica Sarra novinha no pau, bem rebolando na pica Lançamento do Teteus, essa daqui eu sei que é brava Tá ligado?